E aí o pai de Davi, esse é o momento. O meu próximo show, agora estamos vivos, é sobre casa de swing, é putaria. Completamente diferente. Casa de swing? Casa de swing. Fui sem querer pra uma casa de swing. Ah, não. Você foi sem querer? Sem querer. Você vai ter que explicar isso. O show é sobre isso. Não existe isso. É, como você foi sem querer? Eu vou sem querer na casa de swing. Eu vou sem querer na zona, não... Não faz sentido. A casa de swing é muito diferente da zona. Não, eu sei. Mas, assim, eu sei que eu nunca fui em casa de swing. Eu também nunca fui. Eu nunca fui, mas deve ser bem diferente. Irmão, todo mundo tem que ir. É uma porta que vai abrir na tua cabeça. Tu pode até fechar, mas tu vai ouvir o povo fodendo lá dentro. É diferente, cara. Eu não quero que tu vá pra tu transar. Mas como que você foi sem querer primeiro? Sem querer, eu vou te explicar. É o seguinte. Eu tenho uma amiga que ela trabalha autônoma, né? Numa rede social premium. Que se chama Somente Para Fãs. Entendi. Que ela tem o Privacy, tem o OnlyFans, tem mais umas quatro. E ela é muito boa nisso. E ela foi num show meu. Num comedy. É. E ela adorou o show. E a gente criou uma... Um vínculo. Uma amizade. Um carinho mútuo. Legal. Isso é ótimo. Gente boa pra caralho. E ela começou a falar pra mim que a galera do pornô assistia muito os meus stand-ups. E que eles queriam muito me conhecer e tal. Até que ia rolar uma festa. Numa casa de swing fechada. E que eu podia chamar uma porrada de gente. E o caralho todo. Se eu quisesse ir pra essa festa, eu tava tranquilo. Que ia ser open bar, open food. Já conhecia a galera. E teria vários atentos pornôs lá. Tipo assim. Eu não vi nenhum motivo plausível pra recusar esse tipo de convite. É. Porque resistiu. Eu queria voltar no tempo e encontrar o meu eu de 15 anos e falar. A gente venceu. É. Pé severa. Pé severa que vai dar certo. É a lata do Rio. A lata. É como ir pra lata do Rio. Você não viu nenhuma razão. Tá ligado o negócio da lata do Rio. Ah, da maconha da lata? É. Tipo isso. A gente tá naquele corpo. Não, não. A gente deu num momento que era... Não teve motivo pra ganhar nenhum voo. Não. A puta festa. E divulgação. E os ingressos pra quem quisesse. Tipo. Eles abriram pouquíssimas vagas pra vender ingressos. Que era pros maiores fãs. E eu tinha um camarote lá. Eu chamei uma porrada de comediante. Porra. E eu cheguei atrasado pra caralho. Porque eu tinha que fazer show em Campinas. Era isso. E eu cheguei atrasado com outro comediante amigo meu. Marcelo Duque. Que a gente abriu meu show. Eu tava comigo. Uma atrasada que é duas horas? Eu acho que por aí. Por aí. Era tipo a gente chegar às 10h30. Chegou meia-noite. A gente tava tipo meia-noite e vim. Tipo meia-noite e meia. Por aí. E já tinha... Ah, nem tão atrasado assim. Não, mas já tinha uma porrada de amigos meus lá no camarote. Que era o meu. Que eu tinha chamado os caras. Então tava todo mundo lá. Só faltava eu chegar. E aí quando eu cheguei com o Duque. Quando eu fui entrar. O segurança. Chato pra caralho. Tá ligado? Segurança de balada. Síndrome do pequeno poder. Sim, sim, sim. Ele não manda em casa. Mas ele manda ali. Então aí. Manda pra caralho. É. Aí ali é onde ele manda. Chega em casa. Moleque manda nele. Mas ali ele quer ser o rei da vida. E aí esse cara chato pra caralho. Ele virou... Não queria deixar sem entrar. Ele falou assim pra gente. Pra mim e pro Duque. Vocês estão com o nome na lista? Eu disse. Estamos com o nome na lista. Veio o nome na lista até 23 horas. O quê? Já acabou o nome na lista. Eu disse. E tu perguntou por quê então, porra? A gente só queria jogar na minha cara que eu não tinha mais o poder. Aí ele começou a fazer confusão, confusão, confusão. Falou que era 600 reais pra entrar. Porque se você tá com mulher. Tu paga tipo 200 conto e é revertido. Se tu tá sem mulher. É 600 conto e não é revertido. E aí eu fiz. Caralho, não é possível. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga. Me convidou. Me falou que eu vim. Tô aqui na frente. Tô com camarote, porra. Qual foi? Ela disse, não, Rodrigo, peraí que eu tô indo aí. E aí ela chegou na porta. Eu falei pro cara, a minha tá aqui na porta. Abre aqui. Ele falou, não sou porteiro. Se tu tá chateado com a tua vida, é campeão. Por que tu não tira uma folga e vem aqui pra conhecer como cliente? Vem trabalhar, mas de boa, é. E chega cedo porque o segurança é um cuzão da porra. Eu não falei isso não. Eu só pensei. É. Pera do rabinho, né? É, eu devia ter falado. Mas é uma ótima análise. Não, eu só falei, eu só falei. Pô, vem um dia de cliente aqui e vem ver o perrengue que a gente faz. Você vai ver como o segurança é um cuzão. Eu só falei. Oxe, porra. Pra que isso tudo, caralho? E aí o que aconteceu? Esse cara, ele começou a ficar com muita raiva, assim, chateado. Até que um momento apareceu o gerente. Por sorte de mim, o gerente me conhecia. E aí o gerente ficou felizão que eu tava lá. Conversou comigo pra caralho. Aí ele perguntou o que eu tava. Eu tava com o Duque. Ele conhecia o Duque também. E aí ele virou e falou assim. Vou botar vocês pra entrada de graça. O segurança até ficou puto. Ah, a gente recebe a ordem. Vem aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Foi resmulgando lá pra frente. E o gerente falou. Não, vocês são meus convidados. Eu vi, vão entrar agora. E aí ele disse. Ó, minha amiga tá aqui, porra. Chama ela. Aí ele abriu a porta. A minha não tava. Aí eu tirei uma foto e mandei pra ela. Cadê tu? Lógico. E aí ela me respondeu. Tu tá na casa de swing da frente. Mas você tava na errada. Eu nunca imaginei que ia ter duas casas de swing na mesma rua, porra. Caralho. Na casa errada. É, lá em Moema, porra. Tem duas casas na mesma rua, caralho. Eu te juro pra você. Você tretou com segurança da casa errada. Pra caralho. Eu gritaria. Eu e segurança. O gerente foi lá, porra. Porque o cara era muito agressivo. O maluco tava puto. E eu falava. Meu irmão, eu tenho com camarote aí. Caralho. Os caras putassos. Caralho, e você causando aqui errado. Ele na casa errada. O cara tava com razão. Ele tava na razão. E o segurança lá na frente. Porque eu ia entrar VIP. Porque o gerente me conhecia. Aí eu falei pro gerente. Irmão. Não tô aqui. Você tem outra saída? Eu não queria que o segurança me visse. É lógico. Eu não quero dar esse gostinho pra aquele rapaz. Que esse trouxa brigou comigo e tava na casa errada. E aí ele me chamou. Esse gerente me chamou pra conhecer a casa. Disse, ó. A casa errada. É. A outra vai tá só com cliente. Com gente trabalhando, porra. Que é só usar a tua pornô fechada. Aqui tá com cliente comum. Aqui tá normal. Quer conhecer? 20 minutos eu te mostro a casa toda. Assim, é um tudo a CVC. E depois você vai pra outra. É um deguste. E depois você vai pra festa. E aí eu entrei com o Duque. Pra conhecer uma casa de swing. Sem querer. Sem querer. Entendi. Como eu havia dito há pouco e vocês não acreditavam. Entendi. É verdade. Foi assim que aconteceu. Mas você foi querendo na outra. Grande passeio. Conheceu. E aí eu conto no meu show novo. O que aconteceu lá dentro. Entendi. As coisas que aconteceram. Não podemos contar aqui. Dentro dessa casa de swing. Cara, eu não tenho noção. Mas isso é maravilhoso também, não. O que é casa de swing? Não tenho noção. Cara, eu não tenho noção. O que que é? Eu sei que tinha um amigo nosso que trabalhava com a gente. Que era DJ de casa de swing. Tem. Tem. Lembra dele? É verdade. Vou dar nomes aqui. Cara, ele era DJ de casa de swing. Eu fui pra... Aí ele falava, porra, irmão. Que casa de swing? Cara, eu fui pro aniversário. Eu tenho preconceito. Isso não tá no show. Eu fui pro aniversário de uma amiga minha. Na casa de swing depois. Eu comecei a conhecer essa galera do criador de conteúdo. E aí uma dessas meninas foi fazer aniversário na casa de swing. Que é onde eles ficam mais de boa. Não é que eles vão pra trepar pra tudo. Eles já estão indo pra ficar lá de boa. Tomando cerveja tranquilo. Mas o ambiente ali dentro é legal, é bacana. É porque o primeiro ambiente há decoro. O primeiro ambiente, tipo, tem uma banda tocando. Não tem uma baqueta no cu do baterista. Todo mundo tranquilo. Não tem nada. É só o povo se engano. Não tem nada. Não tem nada. Juro. Então é muito de boa. Muito legal. Não, tipo uma sonaria. Todo mundo tranquilo. Mas vem cá. Deve ser muito estranho. Porque você fica olhando assim. Você fica... A galera me reconhecendo. Não. Reconhecendo é tipo assim. Você olha assim... Será que eu vou comer assim? Mas o aniversário é só quem você conhece. Então, aí essa menina... Quando a casa é aberta, normal... Não, mas tava aberta, pô. Nesse dia pra todos... A gente era um grupinho do aniversário. Entendi. E aí eu terminei virando amigo do gerente, né? Então até consigo entrar lá com todo o gerente. O gerente, brother, parceiro pra cá. O gerente me contou uma história tão triste nesse primeiro dia. Não sei nem se eu quero contar pra vocês. Pode contar. É muito triste. É muito triste. Isso eu não conto no show porque é triste. Sim. Mas eu preciso depois lembrar do aniversário. Depois eu me encontro pra lembrar do aniversário. A história é só triste. É muito triste.